Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o professor Caio Fabrini e hoje galera, vamos dar a introdução a nossa playlist no qual vamos desenvolver um app utilizando então a nossa API da OpenAI. Tudo bem? Galera, eu tenho certeza absoluta que cara, esse nome do XGPT, cara, tá uma loucura, todo mundo tá querendo saber, todo mundo tá querendo fazer utilização e agora eles já liberaram as suas APIs públicas, tudo bem? Neste modo, vamos desenvolver um aplicativozinho bem legal de troca de mensagens então, da mesma maneira que o site corresponde aqui, vamos pegar esse seu mesmo serviço e colocar ele no mobile, ok? Maravilha! Então, vem acompanhar então com a gente essa nossa playlist no qual vamos desenvolver o aplicativo do total zero, todo o Winview Code, beleza galera? E depois também vamos fazer a utilização da arquitetura MVVM, beleza? Então, bora lá! Pessoal, primeiro passo aqui, o que a gente vai fazer? Caio, vamos lá, quero desenvolver então um aplicativo utilizando a API da OpenAI. Primeiro passo galera, leiam a documentação, tudo bem? Olha só. Ah Caio, opa, que site é esse? É só você digitar, tá galera? E aí ó, primeira opção, tudo bem? Vem aqui na parte de API, parte de login, ele vai direcionar você pro login, eu já estou logado, tá? Mas aí é só você logar, beleza? Cria uma continha e show de bola! Depois que você realmente logou, o que que você vai fazer? Tá? Você vai vir aqui nessa parte de documentação e agora aqui em documentação, você vai vir aqui em em Quick Start e agora aqui em Build Your Application, tudo bem? Aqui em Build Your Application, galera, nessa parte, temos aqui ó, a opção de poder criar, tudo bem? O sua Secret Key, tudo bem? Por que Caio? Toda vez que você vai fazer a utilização, galera, dos serviços da OpenAI, você tem que ter ali a sua chave criada, tudo bem? Então é só você apertar aqui em Create a New Secret, beleza? Feito isso, anotem a sua chave, tá? Que isso daqui depois você não consegue acessar, você só consegue fazer o delete da mesma, tudo bem? E, maravilha, feito isso, já pode começar realmente já seguir aquela nossa playlist, nos acompanhar pra gente poder desenvolver esse app juntos, tudo bem? Então galera, se você realmente tá curioso pra poder realmente desfrutar dessa nossa playlist que vamos começar a partir de agora, cara, já deixa de like que ajuda bastante gente, deixa o seu comentário, fala aqui que você realmente, cara, tá louco pra já poder já soltar os vídeos quanto antes, pra você já poder ir acompanhando aqui junto com a gente, tudo bem? Também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. E pra você aí que realmente quer ingressar nesse mundo de desenvolvimento mobile de uma vez por todas, ou que é impulsionar sua carreira, cara, não perca tempo, acesse nosso primeiro link que tá logo aqui na Build e vem então aprender a programar de uma vez por todas com especialistas da área.